Boa noite pessoas, aqui é Marcos Leonhardt em mais uma transmissão E vamos continuar hoje com Actraiser, Actraiser, Actraiser Eu não estou muito importando mais qual pronúncia No capítulo, bom, não tem muito capítulo aqui, aqui é Descer o cacete nos bichos e liberar a terra para que as pessoas louvem a mim Ai, meu Deus, tem que falar isso Deixa eu ver onde é que o save aqui me indica Bem-vindo, você descansou o suficiente E aquela coisa toda, nós temos que criar alma Só para F4, vai me deixar já no lugar Vamos dar uma passeada para dar uma olhada Ah sim, bom, no capítulo Taliô já liberei toda a cidade de Fillmore E as áreas de Bloodpool agora, as terras de Bloodpool Estão sendo ameaçadas por um demônio no castelo Que está demandando sacrifícios do povo E eu estava justamente na hora de descer o cacete nesse Nesse povinho que acha que pode pedir alguma coisa para o meu povo O que nos leva ao título? Eu me pergunto até hoje, não sei se existem muitos mais jogos que tem essa ideia de misturar dois gêneros Como um simulador e um jogo de beat'n'up O que me faz perguntar, nossa, imagina isso, você jogar Final Fight Tendo uma parte que você tinha que construir a cidade que nem se cite E aí se você visse uma ameaça que a polícia mudasse com o tempo E aí se você pegasse a Agar, que é um prefeito Tirasse a camisa Pegasse o cano e fosse descer a madeira na criminalidade Acho que esse é o melhor jogo do universo Como é que é que o pessoal não pensou nisso? Ai, morri Maldito O povo não pensou nisso Fica querendo nessas porcarias de jogo com a franquia Ah, sério Eu fico viajando, não É a melhor ideia do universo isso Ah, como é que tinha um bicho aqui Ah, um source Muito bom Agora como é que eu vou pro outro lado Pulando Eita, muito bom O que foi que aconteceu Nossa Meu Deus Isso foi muito estranho Eu tenho a tendência de ter essas não mortes estranhas E esses Girinos Caveiras Do mal Coadores Fiquem aí Não fica esperando não É útil E o life pra ganhar life é sempre bom Eu tenho até mais item ali Ei, gosma Ai meu Deus Quem é você pra fugir de mim? Nossa Que cara absurdo Um outro source Vou usar magia sem medo Que engraçado Ah, que capetinha chato Seja assim Que cara absurdo Eu tenho até mais time E eu tenho até mais Eu tenho até mais E eu tenho até mais NINJA GOD NINJA MAGAMIN FEELINGS NÃO Bom demais Eu tenho que pular com esse bichinho e pegar ele Ele tá pra cima Porque eu não peguei o time dele ainda Ah Isso é irritante Que maluco 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 Que paciência Que maluco 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 Ah, esse negócio de se abaixar quando pula, quando cai no chão. Ah, que idiota que eu tomei. Ah, que idiota que eu tomei. Ah, você vai primeiro. Que bom. Um desempenho terrível, Mons. Mas ele é todo desconjuntado. Ele realmente parece um boneco. Ah, agora vocês vão voltar a construir porque eu tinha deixado pra construir antes, mas não tinha mais gente, o pessoal tava reclamando. Então, vou deixar o pessoal construindo aqui mais à vontade. Se você quer falar comigo, vamos ver. Ah, não temos mais, vamos ver Bloodpool, muito obrigado. Ted, botou todo o castelo com um Skull. Pegaminho. Muito obrigado por cuidar de nós, as pessoas nos cuidar e as outras outras. Beleza. Agora eles estão pedindo coisas. Por favor, ouça a nossa... Nossos pedidos. Eles estão se tornando egoístas e estão começando a ter luta. Briga, estamos brigando muito. Eles estão muito estressados porque esses dois, o Adam e a Elva da cidade fizeram que eles trabalhassem demais. Agora eu preciso acalmar as pessoas. Só que eu não tenho nada pra acalmar esse povo ainda. Então, primeiro... Vamos continuar na construção. Vamos só tentar aumentar a cidade. Apesar de que eu acho que não vai aumentar muito. Justamente porque eles estão estressados. Vamos lá. Eles não estão aumentando mais. Porque eles estão muito cansados e brigando muito. O resto eu já tinha mexido o suficiente. Então, vai ficar por isso mesmo. Vamos para o palácio. Ah, não, não, pera, pera aí. Esqueci de uma coisa. Pode ser mais pessoas. Ele disse que achou um pergaminho. Quero pegar um pergaminho deles. Bomba. Trigo. Consorce. E um meteoro. Meteoro legal. Vou equipar até esse meteoro já. Meteoro? Vamos para outra cidade. Já que... Aqui está tudo em paz. Em paz? Entre aspas, né? Nós temos... Pelo meu nível, provavelmente eu já posso para qualquer lugar. Menos a par de gelo. Remarana. Cassandora. Cassandora. É para ser Cassandra, eu acho, né? Vamos ver. Tá, destrua tudo. Vamos... É, sabe como é que é o script. 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 Eu tenho que encontrar uma coisa, não sei. Não sei. É, sabe como é que me enganasse. Eu não lembro que essa questão da... Do pessoal nervoso. Eu não lembro que eu adquiro o conhecimento para ficar mais calma. Sem não me Enganar é música. Eu não lembro quem criar música. E esses cactos me ferem também Ei Tô pulando Acho que eu vi que é uma magia muito ruim pra esse cenário Espero que eu seja errado Nossa Como normalmente eu não estou Porque I'm a God Ah, cara chato Para de me seguir Cara, pintelho Pronto, vou embora Opa, item eu quero Life cheio é muito bom Ai Esse cara tá tendo surpresa Vai embora O cara insuportava essa nuvenzinha Tá todo mundo me pirraçando hoje Cidade do corpo da areia Acho que tinha esses escorpiões voadores Eu acho que tinha um bicho desse no velho AD&D Pra quem jogava, claro Essa figura não me é estranha Ou pelo menos parece uma coisa estranha que o antigo AD&D conceberia Isso O O deus é muito bozuda. E eu respeito homens que fazem coisas. É, funcionava. Eu achava que ia ser menos efetivo. Vamos ver como é Caçandora com a minha intervenção. Adão e Eva, vou chamar de Jade e Murilo Benício. Vamos ver o que Jade e Murilo Benício querem. Ah, mas a cidade deserta, eu já sabia. Muita briga pela observação. Faça chuva para limpar a areia e cultivar os campos, normal. Antes disso, eu já vou fazer uma direção aqui. que não vai mais, enquanto isso a gente vai fazendo chover ó, percebam que os lares, os lares, os monstros estão ocultos pela areia, então já é uma ideia razoável mandar a galera no lugar certo olha irmão, os monstros vermelhos são muito chatos acho que vou até começar a usar alguns itens força do anjo força do anjo deixa minhas fortes ficando muito mais fortes tem um aqui também ah, tem alguns que são bem vizinhos esse aqui você tá vindo de onde? ali de cima tem que tal se acertar ei, esses vermelhinhos ele distrai as plantações não acertei não acertei só quero falar comigo ah, alguns se aventuraram no deserto nos leve a eles, beleza tem que ver onde é que eles estão nossa, longe pra caramba para de esquivar para de esquivar o que você pode fazer lá no deserto? deixar uma coisa mais arco, muito bom, vai ser útil enquanto isso vamos continuar fazendo chover vamos continuar fazendo chover não eu já sei disso Porque eu estava aproveitando a luta errado O que eu vou fazer? Deixa eu ver Quem faz essa área Tem caminho para fazer, né filho? Queimou, queimou Caramba, eu odeio isso Pare com isso Caramba, eles já queimaram a plantação Que chatice Olha quanta flecha eu tenho que causar Ah não Bomba Caramba, é muito bicho Ah, porque eu não peguei o fernando ainda Eu não peguei a sua Caramba, não eran Caramba, ele não peguei o fernando ainda Não olhou Caramba, eu não peguei, nãoعم Caramba, eu digo Caramba, é muito ruim Caramba, é muito bom Todo mundo tá bem me pirraçando aqui! Vai digão, mamãe! Tem uma explotação, mas é muito bem que tá pirraçado, sai! O cara tava com o scroll, ok, eu vou querer o scroll de fato. Hum, caça que poseu da poseuera tem uma coisa pra me falar. Ah, aqui mesmo, eles criaram música. Criou a música pra pessoa que morreu no deserto. Pode acalmar as pessoas... leve. Ok, sem problemas. Isso eu achei legal. Agora vamos... Espera pelo menos o efeito da faixa acabar que eu vou levar a música lá pra Blood Pool. Ahhhh! Seus irritantes! Não, não! Não vou, garçom! Mas eu não vou levar a música pra eles que vão chegar. Eu tenho que der a música 그렇죠! É o que eu tiro agora! É o que eu tiro agora? Sim! Tem que fazer? Tem que fazer? Não, não! Tô, vou, garçom! Não, não, não... Não, não, não. Eu tô tentando da... Por que minhas machadas não tô funcionando? Nossa, que absurdo. Ele conseguiu dar falo comigo. Estátua. Agora eu precisava dessa estátua antes de tomar todas as bordosas. Ei, pare com isso. Pera aí. Ai, caramba. Rapid. Que absurdo isso. Vou melhorar o humor do povo daqui, né? Pera aí, eu peguei. Cara, eu sou muito burro. Eu não dei de ideia mesmo. Pelo Deus, eu sou meio lerdo. Não. Ah. Esqueci de pegar a música. Bomba, música e sorte. Beleza. Você não consegue dizer o que o homem estava sentindo quando ele cresceu antes de ouvir essa música. Essa música vai acalmar o coração das pessoas e eliminar conflitos. Ok. Só vou falar um que é mais comigo. A música estendeu as suas fronteiras para o alcance do oceano. É a questão de um dispositivo chamado bússola. Eles agora têm uma capacidade de navegação muito boa. Isso vai ser muito útil, essa bússola eventualmente. E mais trigo. Muito pio de trigo. Outro isso. Ah, eu tenho que esperar. Vamos ver se eu consigo cair. Construir mais coisas. Ó, agora eles vão construir coisas. Agora acabou. Vamos lá para que a cidade consegue chegar. Enquanto isso eu vou usar uns trigo aqui. Quero todo mundo fazendo trigo. Deve ser bom para alguma coisa isso. Aqui todo mundo já faz trigo, né? É, porque eles... No capítulo anterior, o Blood Boy e o Filmó tem uma estrada que as ligam. Então, eles fazem... Trocam receitas de bolo. Então, agora vamos trabalhar em caçando hora. Que o bicho está pegando muito aqui. Isso é muito pentelho. Sai daqui. Bom, vocês já... Ah, agora só tem uns vermelhos. Agora só tem um. Ah, droga. Droga, droga, droga. Volte. Falta esse aqui. Sei lá, você até... Você morri disso. Vou ter que voltar para lá. Ah, eles me chamaram. Uma chuva caiu no norte do deserto, revelou uma pirâmide. Tem um mal vindo dali. Vamos investigar. Quando eu descobri alguma coisa, vamos dizer. Ah, tem uma pirâmide aqui. O que mais? As ruínas têm uma atração misteriosa. Algumas pessoas foram atraídas pelo bolo da pirâmide. Algo muito errado. Já percebi. Aqueles que foram na pirâmide não voltaram. Certo. Mas a minha intenção não era nem essa pirâmide. Era só chegar até aqui. Ei. Nem venho. Esse é meio bizarro, mas... Hum... Esquivou, filho. Só falta mais esse. Você é o último. Nem vai voltar. Vamos dizer que a pirâmide está... A pirâmide... Aquele povo não voltou. Normal. Quando selaram o último lá, o próprio da pirâmide foi revelado. Ele é o lar principal. Então eu tenho que ir lá. Ok. Só que antes de lá eu vou resolver os problemas aqui, né? Os ilícitos. Acho que dá pra resolver também aqui. Pronto. Bem melhor. Estou aqui agoniado com a pirâmide. Eu acho que o povo está construindo mais não. É sério isso? Não. Eu não consigo nada aqui direito. Eu não consigo nada aqui direito. Vai logo na torre. Daqui a pouquinho. O que eu progresso é mais importante. Assim dizem. Eu tenho o CSP todo que eu tenho pra... Pra deixar tudo pronto pra construção. Pronto. Agora a gente vai... Já deixar tudo na posição correta. Eu não consigo nada. Tô com muito. Oh, ele vem pra baixo. ... ... ... ... ... Ah, gente, você ser vizinho da pirâmide do mal. Estou vendo esse povo aqui do lado da pirâmide... ... vamos voltar para o palácio e resolver esse babado eu fico imaginando os vizinhos da pirâmide do mal, acordar e ver lá dos monstros principais, só Deus vai entrar ali e dar jeito, eu moro do lado dessa desgrace quem foi o corretor que me deu esse espaço? muitas questões, mas elas não são de minha atenção, são a atenção dos mortais eu tenho umas coisas mais importantes para resolver como matar cobras e cabeças e múmias claro droga, oxi, quilombra, quilombra eu sou de estudo errado agora fiquei com raiva desse cara aqui, eu quero matar ele como ousa? somente eu tenho o direito de carregar a espada do jeito posudo mais mortos esquisitos só isso é bom, nossa quantos sócios eu tenho já cenário de fundo apesar de ser signos eu gostei eu gostei eu gostei muito que a plataforma viesse isso isso não não tá no início não tá no início mas tá bom esse lag foi aqui não sei agora se comecei com 5 ou 6 eu tô acumulando sócios ou não se fosse seria engraçado acumular um bocado de metade de jesus pra jogar no chafá mas minha vida não tá dando respawn então não me não ajuda eita que pressão Não precisa do labirinto? Será? Eu quero aquilo ali. Eu preciso do magosminho. Foi muito útil agora, mas foi... É, não sobrará nada. Ah! Isso é chato. Eu tenho que atacar e pular. Já prevê meu timing? Jovem... Ah, não acredito que eu fiz essa besteira. Ainda bem que eu não morri. Eu pensei que a bomba ia jogar no espinho. Agora eu preciso de uma maçã. Uma vida talvez seria bom. Duas safadagens. Uma ladeira que me deixa jogar no espinho. Colocaria a plataforma em uma plataforma que afunda no espinho. Então se eu me jogasse antes, eu ainda morria. Faltava o espinho no teto também. Muito, muito bom. Nossa. Por que tudo atira coisas aqui menos eu? Que agonia isso. Aqui é meta hora de chance. Se acertar, é claro. Nossa. Se joga no chão. Dois meteoros já matou o cara. Isso é muito bom. Ele é muito grande. É muito fácil acertar. E não tem tempo de vencibilidade. Então cada hit vai contando, vai contando, vai contando. Tchau. Destruir a pirâmide? O que eles queriam dizer? Ah, obrigado por acertar a pirâmide. Beleza. O cara que morreu no deserto provavelmente estava... Enfeitiçado pela magia da pirâmide. Agora podemos cuidar de nós mesmos. Ajuda essas tetas. Ok. Tem mais alguma coisa? Tem. Claro que tem. Ah, nós achamos um scroll no pé da montanha. Aceite. Ok. Obrigado, Jade. Mais coisa? Peraí, gente! As pessoas estão morrendo da praga. É muito terrível. Nós estamos morrendo. Ervas. Ervas eu acho que é trigo. Eu acho. Será que trigo resolve? Não, não é trigo não. Não, não é trigo. Eu tenho que pegar as ervas de outro lugar e trazer pra cá. Dá pra construir coisa pra gente morrer? Não, não dá. Ixi, que barril. Pegar as coisas então, né? O Source. Então, vamos embora. Essa mulher tem que vir pra cá agora. Vamos liberar esse povo aqui. Vamos liberar esse povo aqui. Já nesse ritmo a gente vai usar hoje ou na próxima segunda-feira. Bem rapidinho. Porque o jogo tá bem rapidinho agora. Marar, né? Como eu sabia ler muito quando eu era pequeno, eu chamava de Maranha. Maranha, Maranhão. Maranhão. Eu pergunto se isso é uma conexão. Nossa, estou muito mal! Nossa, quanto hit! Ei, vira pra frente! Eu não digo que esse bicho não me obedece. Vem. Tá lá. Tudo pelo item. O que que o item me dá? Justo. Não era esperado que esquivasse ali, né? Eu não. Mais forte! Nossa, é muita magia! Bicho estranho. Bicho sem pescoço. Bicho sem pescoço. De onde vem essa flecha do céu? Escolhendo que eu vou usar em mim. Ok. Também tem ali? Essa minha? Claro que sei. Acho que eu não chego mais ali, né? Aprende por cima. Que mole. Ei, sai daqui! Provavelmente aquilo é uma vida. A gente tá aperreado com essas coisas caindo do céu. O batalho de Jesus parece muito ruim aqui. Mas eu, Satanado. Olha esse negócio voando, esse animinho. Chatice. Ah, você tá fazendo as pedras. Entra, cara. Fixa, que chato! Ah, não. Fica em novo não, venha. Ah, que saco isso. Ah, eu sou meu Deus! 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 Ah! Que massa, o negocinho ainda tem bracinhos. E fica lá enchendo a paciência. Chefe insuportável. Ah, fiz errado. Mais um hit, vá. Mais cinco hits, na verdade. Mais um hit aqui. Ah, errei! Mais um, mais um, mais uma não. Droga. Ah, eu já acertei. Saco isso. Muito fácil besteira. Pronto, isso funcionou. Eu achei que aquele teclado tava com uma linda de me matar. Eu vi que tava dando pelo menos dois hits, mas eu risquei, né? Fazer o quê? Minha pontuação tá parecendo um medíocre nesse jogo. Eu não sei qual melhor pontuação aqui, então eu tô viajando. Vamos ver, eu vou chamar vocês aqui de... Lilo e Stick. O que Lilo quer? É uma ilha bonita, mas tem muito coqueiro. Destrou os coqueiros? Tu tá... Me... Me sugerindo fazer crime ambiental, Stick. Lilo. Ué, é... Bizarro. Bom, é que já tá aqui, né? Vamos começar... A selar esse povo. Tem crime mesmo, bicho aqui. Tô mostrando nada ainda, então... Tenta ter esse cara aí, né? Esse cara ele perturba muito. Oh, eu acertei com raio. Aqui é só... São charcos. Pronto. É isso aí. E assim... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Um beijo... É isso aí. Ah, agora eles plantaram. Nós vamos começar... Até que baixinho... Tô dizendo, ó, ela viu o Red Demon Todo espevitado, todo se bulindo Já foi Nível up, muito bom O último Dragonair O que eles querem? Ah, o Arc Flash Por enquanto tô precisando Ah, mais coisa! É, queremos chegar até a ilha nordeste Tem como Canalizar E a ilha é parte do nosso continente Como faz assim mesmo? Como é que é que é que faz? Será que é terremoto? É, terremoto Só que eu destruí tudo que tava no processo Barril Desculpa a pessoa, não vai fazer que pediu O que é que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Aplausos É a única construção que os monstros não tentaram destruir. Só que não aconteça nada. Claro, o tempo que é pra me louvar é o tempo que você mora, né, Lilo? Não! Não! Ah, que perturbação esses caras! Ah, que já foi. Vamos voltar. Ai! Seu cãozinho! Vou parar com os dragões! Toque o fica... Eu posso pegar os dragões. Eu posso pegar os dragões, e ir cantando de novo. Eu posso pegar os dragões. Acabando... ...e eu vou pegar os dragões. Os dragões só vão sobrar. Os Mosseguas. Os Mosseguas de boa. Fique seu cãozinho aqui! Eu fico sem o dobro! Algumas pessoas estão contra o trem... Tão contra mim? Eu acredito que aquele tempo mal dito é a causa. Esse é o problema que você tem que cuidar. Eu só queria... Acho que você ia saber. Obrigado, Lilo. Eu só ia saber muito legal. Uma coisa que eu tenho que cuidar. Que mal dita! Já não basta matar monstros aqui pra caramba, fazer aquele spel. Não tem que lidar com isso também. E aí? Vou virar! Gosto de uma estátua. Ok, estátua eu pego depois. Ah, já está aqui mesmo. Vamos só dar uma complementada no caminho. Tem que ir para cá de qualquer jeito. Enquanto isso eu vou limpar os charcos. O tempo é esse aqui. Mas agora eu só preciso olhar para cá. Está tranquilo. E aí? E aí? E aí? E aí? Ashas. 5 6 7 8 8 Por que muitas pragas aqui em Maranã, nós nunca deveríamos estar assistindo aqui em Maranã. Então, ele vai me dar a erva. Pronto! Essa erva vai ajudar as pragas em outros lugares. Eu vou estar precisando pra poder curar o pessoal lá de... Passando da hora. Daqui a pouco deixa eu acabar louco com o spam mesmo. Agora é a parte final. Ninguém está aqui! Lilo, pra onde você foi? Esses corações também foram levados pelos poderes do mal. Tem que entrar na Shrine e lutar pra salvar o povo. Meu Deus, o povo foi embora mesmo. Tipo assim... Ah, dane-se. Vamos louvar... Tato Cacapu, sei lá quem é que tá aqui. Olha a galera com o sorriso do mal. Dá pra construir ainda? Dá. Se dá pra construir, a gente... Constrói até onde der, né? É que Maranã é pequena. Já acabou. É só... Só por conta ali. E ver se eles vão botar mais casinhas que ainda tem espaço, né? Então... É só esperar. Nível. Acabou. Antes de resolver esse problema do povo ingrato... Eu vou resolver o problema do povo grato. Agora o povo tá morrendo aqui. Ah! Esqueci de pegar a oferenda. Não é uma pergunta. Eu não posso pegar a oferenda com o pessoal ingrato? Agora o povo tá morrendo aqui. Ida, nossa! Eu não posso pegar. Eu tenho que resolver primeiro. Que barril! Não sei... Vamos lá, né? Mostra a eles que... Só existe um God! Que sou eu nesse caso. Nossa, quanto source! Quanto esquisito! É estranho. Parece meio árabe. Mas ele parece bem tribal também. Vida é bom. Vida sem perder. É melhor ainda. Com o cara que eu vou morrer aqui. A morte... A morte. A morte. A morte. Uma morte. o rosa cai muito bem com a morte será que você só mais uma senhora da nintendo eu quero isso foi a vida? vamos ver o que foi eu acho que foi a vida eu tô com 5 essa vida não foi? eu acho que foi sorte não foi suficiente não chateado tem vários caminhos não 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 nossa quanto risco que tem nessa cabeça nossa que barulho feio o que eu tenho aqui? ah não é diferente nossa eu achei que eu tava voltando já pro mesmo lugar da outra vez aqui foi uma ação que que isso me lembrou aquele povo que o cara caindo me lembrou aquela galera que mergulha de na barriga mergulha de barriga ou como tipo fosse uma granada na piscina granada blá junto em posição fecal e se joga que não 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 Cheguei É meteoro de chance de fazer um Meteoro de chance Acerta, acerta é bom Sim então meteoro de chance Deixa de me alvar pra lá, vai esse negócio Ah dane-se, estou cheio de sorte Mas se matar agora é muito fácil matar os chefes. Ainda mais sem intuprir de source. Nem que eu não podia ter deixado os oferecimentos lá no mesmo e indo embora. Eu pegava, não tinha problema. O povo tinha que botar no armário pra ele não ir lá pegar. Que sacanagem isso. Lilo, eu vou ter uma conversa muito séria com você quando eu voltar em casa. Lilo, cultivar lenda... Ah, cultivar lenda foi ótimo. Cultivar a terra de Mararna foi difícil. Não importa quantas vezes a gente construía, os monstros destruíam. Em meio de muitos problemas um homem eloquente apareceu. Ele disse que mencionando seguidores monstros não ia ter esse problema. Mas eu matei todos. Fomos enganados com as palavras. É óbvio, eu matei todos. Nós percebemos o quanto suscetíveis humanos são. Nós aprendemos uma grande lição dessa experiência. Nunca vamos trair de novo. Obrigado! É o mínimo que eu espero. Ajuda os outros terras. Vou pegar aqui minhas oferendas que eu não pude pegar antes. Esponjo, bomba e erva. Então, vai construir mais? Isso. Mas daqui ficou bem cheia. Acho que tem umas coisas pra fazer aqui. Agora eles sabem navegar nos mares. Nós começamos a pescar em águas profundas. Oceano tem muitas coisas estranhas Vamos informar se acharam alguma coisa Vamos esperar um pouquinho, né? Ó, acharam o scroll Posso pegar Escola? Acho que não O parquinho vai E vai E volta Não tem nada por enquanto não Eu sei que tem uma coisa aqui nessa ilha, mas eu não Vou fazer na ordem certa Vamos fingir que eu não sei o que tem aqui Agora vamos resolver o problema de caça andora Erbas Onde está ela? E aí E aí Diga aí, Jade Acharam uma rocha antiga Naquele desenho Fala de uma ilha que tem o mesmo somato do desenho Vamos pegar o Tablet Ah, não é? É justamente isso aqui E aí E aí E aí Não sei se é mais alguma rua que eu não fiz certinho. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Nem você tem que ter uma rua que eu não fiz. Tá? Não sei se é mais uma rua que eu não fiz. Na parte do céu, temos que investigar a árvore. Quer dizer, a ilha em forma de árvore. Vamos ver o que eles acham. Ah, não, nao chamamos nada. Ah, nao chamamos nada. Ah, nao chamamos nada. Eu tenho certeza que tem alguma coisa lá, mas as... o matagal denso faz difícil procurar, então... Não, vamos continuar procurando a ilha. Mas tá matagal, né? A Mágica do Mestre A Mágica do 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 Mág Maldito doente! Isso é estranho! Não! O que eu quero? Ainda mais é na vida! Não! O que eu quero? O que eu quero? Não! 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 Essa é a magical aura Vou te mostrar Besteira Ainda bem que eu não vejo bolinhas no lado na hora errada Quem joga outros jogos da Enix dessa época vai reconhecer vários desses sound effects Quando eu começar a jogar The Loose of Gaia, se vocês lembrarem, vocês vão reconhecer vários O que é, capirotinha? Eita, quer me jogar Eu tenho impressão que o povo lá tinha item Será que dá pra voltar? Não dá pra voltar, que legal É sempre a vida Sempre perco vida Se você quiser me jogar Isso não é bem estranho, começa numa flá Barcelos de Mambo, vai para um vulcão Cuidado Ah, um item de tratos inimigos da fase Na tela, quer dizer Ah, só é boa O que é Faltado Faltado da luta são caras errado a droga nada mais que a hora no meio da fase O meu é bizarro, então Tá tranquilo, hein Ah, falta um Não Ah não, vou morrer Brincadeira, eu ainda morri Bizarro E eu voltei daqui Tá legal Não matou Isso foi estúpido Saquinho esse cara, hein Aqui é o que é mesmo, é maçã Sem mais calado O negócio que ele tira muito life E... ei E ele não... não vi... não tá fazendo isso aqui Tenta fazer o movimento e não consigo Essa última queda agora foi bizarra Nada a ver ter caído ali Caramba, não vi e aí o Caramba, eu não consegui surpreender esse cara não, e eu falando, esse cara é tranquilo, é fácil, mas, uuuuuh. Caramba, eu não vou desistir, se eu não vai desistir, lá 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 lá, então, bora de novo. Certo, eu não vou desistir, se eu ensargui você. Meira todas , mano... Oh! Vamos lá, eu vou dar agora todas as minhas magias para o... Essa parte é meio chata. Os inimigos vão de longe, tem muito obstáculo para pular, se eu cair no lugar errado eu morro. É complexo isso. Esse cara aqui, por exemplo, é terrível. Ai! Dessa vez foi... Tá bom. Obrigado, pombos. Dessa vez eu não vou esquecer da... Dessa vez eu não fico... Dessa vez eu não fico... Dessa vez eu não fico... Eu não fiz certo, eu acertei o cara, mas errei na volta. Meleca. Agora é bom pegar a maçãzinha. Agora é mágica hora na cabeça desse desgraçado, lazarento. Isso é errado! Eita! O cara me pegou, acho bizarro. Fiz errado de novo. Que perra, mano? Ah, que insuportável! Pronto. Será que o Meteoro era mais útil? Acho que não, porque ele se move muito rápido. O Meteoro, como é muitas pontinhas longe, acho que não ia acertar nada. E a primeira bola de fogo é igual a essa, em termos de arco, só que essa é ainda melhor porque é maior. Essa tinha que ser essa magia mesmo. Mas você vai ficar sem gratidade para nomes, quem são vocês? Vocês vão ser... Vocês vão ser Pétala e Aldo Alberto. Pétala, o que você quer? Aqui é um grande platô. Sem ser cultivado por muitos anos. Se poder dar pisturas rochas para começar. Ok, tranquilo. Primeiro vamos descobrir onde estão os lares. Tudo coberto aqui. Tudo coberto aqui. Então não tem lugar para ir ainda. Vamos começar a meter raio em tudo. Vamos ver aqui. 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 Eita, caverão, esqueci dele, esse caverão é chato pra caramba Tô sem life já, nossa, que chato, como é que eu mato ele mesmo, deixa eu ver, bomba nele, por enquanto, nova, tô sem life Não, 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 pare Se eu achar muito legal, arco e flechas, ok, vamos experimentar, oh, mais coisas Ah, o marido dela, ixi, Adalberto morreu É, Adalberto teve ferimentos quando foi selar o Moisésler, e agora vai ser só a pétala Ok, vamos lá Que o trabalho não pode parar Nossa, é muita flecha Se eu liguei aqui Se eu liguei aqui Um pouquinho, vamos lá Tem Agora eles tem um cavalo Tem que colocar logo eles, porque eles começam a parar, depois é que eles começam a ficar agitados Oito tiros Alguém destruiu coisa! Ah, Dragonair TJ! Oito tiros Ai, droga. Não, não vou fazer isso Mas deixa eu continuar com isso Já acabou Essas caveiras são as mais chatas Porque além de muito chatos de matar Eles fazem terremotos Os terremotos estreiam todas as construções ao redor Um dos nossos Um dos nossos Um dos nossos Foi, sei lá Mesmo ferido E ele foi Ele morreu Mais um morreu! Agora ele está na frente do Shrine com sua última força. Ele quer... Falecer coberto pelas lânguas do mestre... Mande a chuva! Isso é bizarro! Mande a chuva! Ele estava em paz... Muito obrigado por mostrar compaixão na hora do necessidade. Não de boa. Uma, só um ferro! Não precisa ir para cá, né? Vamos voltar para cá para poder achar uma das lânguas. Vamos voltar para cá para poder achar mais uma das lânguas. ... ... o o o vento se foi nossa tá vendo para mim então só para Ah, deixa eu só lhe lançar uma caveirinha que eu sopro. Que eu venho... Oh droga. Que além de tudo, ele também manda os monstros embora, então é útil. Essa é logo essa caveira, essa caveira é muito, muito maldita. Saiu mais uma. Agora é só o Devonate. Achei um estátua. É a bomba. Eita, um estápou. Cadê ele? Maldito, destruiu uma casa. Não é, vou ter resistido a acelerado. Nível 3. Eles me disseram alguma coisa. Nós aprendemos a fazer roupas com a lã das ovelhas. Último para algum lugar tão frio quanto o Aitus. Vou para um lugar mais frio daqui a pouquinho. E aí? Salve o vulcão. Está em erupção e a gente consegue ouvir as patadas do monstro, as pegadas dos monstros. Mas vai ser destruída pela opção e pelos monstros também. Lute por nós e os homens que dão as vidas para passar lá do lado dos monstros. Não é justo. Não é justo. Primeiro, o progresso. Vou mostrar umas coisinhas aí. Está barril. Eu vou mostrar o que é esse foguinho. Acho que acabou. Não vou mostrar aí mais. Chate esse. É um vulcão... E polvorosa. Oh, fiz errado. Eu tenho meia hora aí. Oxe, muito monstro para matar ainda. Ah, ficou feão. É só umas estradinhas para fazer um suporte. Mato esses caras aqui para poder voltar a construir. Que legal. Não dá para me matar. Já pensei que a plataforma cair. Estou agoniado aqui. Está tranquilo. Hum... Certo. Eita. Que mole absurdo isso. Foi burrice extrema de minha parte. Ah, machos cortes. Eu ainda estou viajando na ideia do Final Fight com o Sin City. Eu não sei se existem outros jogos que não precisam ser Final Fight com o Sin City, mas que seguem essa premissa de Actraiser. Se não existe, por que que não existe? Por que que ninguém mais pensou nisso? Porque isso é uma fórmula. Eu acho que a Enix não pode proibir outras pessoas de seguirem essa fórmula. Eu acho que eu estou viajando na vida de um inimigo. Eu acho que tenho que me levando em um Statue. Ou que não tem Venda porulative существ��oporto do Sin City. ENTO. Enflua Caraca 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 später só se é bom com certeza aquilo era uma maçã que eu estava precisando e não vou pegar e aí essa magia é muito forte contra ele dá muito hit fica o medo de gastar magia e acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele dragão agora parece que eu ganhei ponto 11 mil porrada estou ganhando 4, 5, 6 mil sei lá estava horrível as mãos foram destruídas muito obrigado a gente consegue se virar vamos lá mas antes de ir lá eu quero que vocês aumentem um pouquinho essa cidade mas não constrói mais não 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 entendo essas coisas tem muito lugar para poder construir ainda não 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 mas não vai construir mais nada não que się que zatv satisfei finalmente Eu construí melhor do que isso. Finalmente, para nosso alvo. Vamos lá. 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 Branca de neve. Vamos lá. 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 Nossa, eu tenho dois lugares de caveira aqui já. Tá muito bicho! Tchau! 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 Pronto, menos um pelo menos Quero algo, arco e flecha, ótimo, achei legal Olha, isso não era um rio somente, tem um lago no processo O que você quer? Pessoas estão complicadas de ver aqui, precisamos de alguma coisa para nos sentirem aquecidas Isso resolve O que você quer? O que você quer? Qual foi? Você viu que tem uma árvore grande a nordeste vinho Outro dia dois de nós foram até ela, no tronco dela tinha algo interessante e dos iniciais na árvore Com a gente foram as pessoas que habitaram essa área milhares de anos atrás E tinha um scroll também, é, pode cortar um scroll Com a gente foi vindo no quickly Faz o resultado Que a gente acabou de encontrar Olha, se você não conseguiu Pra você fazer a distância Que você vai ouvir E ainda não pode usar Lá Uma bomba a bomba e agora sabemos fazer pontos só que é bom vocês aprenderam sozinhos tem um certo rindo que não aprendeu sozinhos são muito chatos é eu vejo a sem balas vão começar a fazer pescarinha pronto é o caso é o lago que eu descobri não e e aí e aí e aí a gente tá o lago Botei aqui agora. Até assim. Ah, fiz errado! Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. E aí Só uma coisa Puxar um scroll no fundo Beleza, vamos pegar Mágico é o Light Não lembro dessa magia E aí Por fim O monstro apareceu da árvore Árvore é o símbolo de North Wall E salve o símbolo de North Wall Árvore, para quem não viu ainda É essa aqui Vamos tentar fazer mais construção Já está aqui mesmo E aí 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 Não sei se a gente for pra baixo Nossa Agora sim, foi tudo Ah, aqui eles fazem casa chiques também Essa cidade é bem menor, mas aqui deu pra preencher tudo Acabou Vou testar a magia nova Mas eu ainda acho que a outra deve ser melhor Os monstros é aquela coisa, por enquanto não Deixa eu dar um segredo Uma grande árvore Essa música é massa Eita Não, tô lembrando de começar Magical Light É bom em fase Mas no chefão ela é bem meira No chefão daqui por exemplo Ela era melhor usar a aura mesmo Que maldito, o cara tinha uma chave Isso é o Sagat por acaso? Que bicho nojento Não era nem ali Que lugar certo Peguei um lugar de light A toa Ah, só chavar isso agora Tô bem Tô vendo Ah, não comeu certo mil pontos não Tô vendo Eu não vi meu life Mas realmente eu tomo um topo errado aqui Vou mostrar alguma coisa Acho que não A julgar Caramba, é muito bicho espalhado nessa tela E esse machado ninguém acerta O que? De onde eu to nei essa porrada? De onde eu to nei essa porrada? O que? De onde eu to nei essa porrada? O que? De onde eu to nei essa porrada? Ah, eu vi o lado errado! Até o passarinho está me trolando! Ah, quebra-volta! Ou seja, só perdi tempo e life! Ah, velho! É dois Rismaldão Biriquito! Vai procurar o que fazer! Não bastasse! Ah, velho! Eu não vou passar de primeira não! Ah, minha maçã! Se bem que... Não agora porque eu estou mais cuidadoso, mas nas outras tentativas seria sido útil! Perdi muito life! É a periquita da desgrama! Não sei que não é por aqui! Eu peguei com um plethora de life com um bicho idiota! Eu peguei com um brilhante! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são mais duas vindas aqui, mas aqui na primeira já praticamente acaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, cada um em quartinho é 4,5, 6, 7, 9, 11, 11, 12, Ah eles não tem Trigo é só do lado de cá Só no vizinho O presente é acabado o trigo Eita Como assim acabou o trigo Pronto agora Sai lá o Deus com um pacotão de trigo Vamos cultivar trigo nas terras Só falta aqui Nossa tô errando muito minha mira Só falta um Aqui não tem nada Ah se eu fizer mais uma voltinha já pega tudo Só tem dois Tá acabando Daqui a pouco eu já vou voltar pro fight Nada oferecer Meu trigo Não faça comigo não Tu deverás cultivar trigo Para louvar ao senhor Se o senhor tiver mira o suficiente pra jogar o trigo no lugar certo Coisa aqui Tem aquela pedrinha Achei que podia fazer uma coisa Tempo de gravação Tô ciente Mas eu descobri que se eu não conseguir fazer o app direto do Do twitch Eu posso fazer o offline Eu tá gravando junto com Junto com a gravação do twitch Eu tô fazendo a gravação no pc também Então se eu precisar o upo do pc Não tem problema Isso é só o protocolo do twitch com o youtube Que enche o saco Ok A terra está perpetuada de trigo Vamos pro fight Mas o mundo da magia Magical aura é mais legal Qual é a fala? A última batalha Onde os mundos serão completamente eliminados do mundo Bora Parece que esse jogo merece um cuidadinho especial Adoro esse jogo Eu tava esperando Da segunda-feira Pra jogar ele de novo Oxi Que loucura Eu não sei esquivar dele Eu acho que não tem esquiva dele Na verdade Ainda joguei mal pra caramba Meu life não tá no total Tá faltando coisa Tô viajando aqui Não é possível que seja só isso Tá muito estranho Tá muito estranho isso Antes era pra ter construído mais Estranho, estranho, estranho Três de lives, cara, tira Que absurdo Nossa que cagão E três de chute Tô viajando E três de chute Vem Tô viajando Vem Droga, errei! Perdi 4 de life em mim, que absurdo esse dano desse cara, vai, 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 vai! Pro meio, vem apanhar! Não, 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 não. É muito dano. Eu não vou chegar no chave desse jeito não. Eu quero descobrir esse mistério. Por que que eu não terminei item assim? Por que que... não estou com o meu life total? Estranho pra caramba isso... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O chato é que esses caras tiram muito life. Agora vou me tirar 3 de life. Já dá pra tentar o segundo. Uma magia por chefe. São 3, 6, 7. Eu tenho 3, 6. Já usei uma 7. Uma por chefe mesmo, contado. Não posso morrer. Não posso dispensar magia. Eu acho que dá até pra vencer sem magia. Ah, não atacou. Ah... 5HITs... Música não vou ganhar não. Ixi, ainda nem virou lobo. Salvação. Eu perdi. Mesma coisa outra vez. Eu perdi uma vida inútil. Igualzinho minha morte, inclusive. Ah! São coisinhas ali. Coisas que eu nunca vi ele fazendo. Não sei variar. Uh! Não é pra cair no raio, diabo! Tá bom! Vale meu. Vale meu! Parei um pouquinho. Parei um pouquinho. Próxima! Próxima! É fácil, só não posso ficar errando! Ah, não posso fazer essas coisas! Agora é a parte que você se joga! Foi! Não gastei magia! E não perdi uma vida! Estou louco! Sir, já pode ter que estar chateando, mas lhe… É fácil! Merda gigante! Por que eu usei essa magia? Pra se gastar à toa… Ei!! Por que eu precise fazer essa magia? No meu que eu errei! Flora! Im Claire E o ladrão? Ei! E aí? Difícil, hein? O que? Eu vou ter uma vez no fim de fazer. O que? O que? O que? O que? O que? Para ver a equipe da vida! Ha 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 ha, engraçado. A CIDADE NO BRASIL 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 É MATA DE VIDA A ÚLTIMA VIDA É POSSIBLE ZERAR Bom academia uma migração Dr. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DO S осmo cooperation A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se imagina ou foi... É, vai ficar pra próxima. Tempo, já passou um pouquinho além do que eu esperava. E eu já to começando a não ficar calmo pra poder me jogar concentrado. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar disciplinar também o mistério do ultimo nível que não chegou. Amanhã, provavelmente, eu devo começar uma nova série de luta. Eu acho que eu vou jogar Rushing Beach. Que é uma série que me apetece mais do que Final Fight. Pelo menos foi mais parte da minha infância do que Final Fight. Dizem que Blood Ball me deu um item. Ah, Blood Ball tem um item que é trigo. Sempre vai ter trigo lá. Olha que legal, aqui tem umas coisas. Tipo, status slow, nível 3. População, nível de pessoas da galerinha. Não parece que tá tudo certo. Entende? E o meu status, nível 15. Total de 4.800 pessoas. O próximo vai ser 1.400. Realmente, deve faltar alguma coisa, não é possível. Que as pontuações... Vejam que tem um caso que são horríveis. Só ver se eu mudar minha mágica até ter um doar depois de novo. Bom, obrigado pela acompanhante que ficou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.